O Brasil é dia 3 de abril de 2022, professor Weldon Sampaio, o Supremo é o povo, o poder judiciário julga, não criam as leis, é porque o Congresso Nacional também não nos representa e eles querem mandar no nosso Brasil. Por quê? Porque eles são vendidos pelo establishment comunista anarco-globalista. O recado que nós temos para eles é esse daqui, Daniel Silveira Livre, povo mais Forças Armadas mais Bolsonaro, prepararam, prendem os ministros do STF e Congresso Nacional, todos comunistas genocidas. Estamos aqui na rua para todos os dias no STF, às 10 horas e às 17 horas. Juntos somos mais fortes, acorda Brasília, acorda Brasil, vamos engrossar o caldo para a gente mostrar a força do Brasil contra esse STF, falcatruas que não nos representam, não teve voto do povo e quer dominar o povo. O que nós queremos é isso aqui, Deus, Padre, Família e Liberdade, os princípios que o nosso presidente, Raiz, o melhor da humanidade, Jair ou Messias Bolsonaro, prega. Juntos somos mais fortes, acorda Brasil!